E olha, dois suspeitos de terem assaltado uma agência dos Correios no centro de Castilho foram presos durante a noite na zona rural da cidade. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Aracatuba, onde está a repórter Jéssica Tábuas. Tábuas, bom dia pra você. Como é que a polícia conseguiu chegar até os suspeitos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Os policiais receberam denúncia anônima de que os autores estavam em uma mata fechada de difícil acesso na zona rural de Castilho. Com essas informações, os policiais então foram até o local e encontraram os suspeitos em um barraco de lona. A dupla tentou fugir ao ver as viaturas, mas foi detida logo em seguida. O crime foi ontem no início da manhã e câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Vamos ver. As imagens mostram os bandidos chegando em uma moto. O que estava na garupa invade a agência, saca um revólver e rende clientes e funcionários. Ele obriga todos a deitarem no chão. Em seguida, o criminoso vai até o caixa e obriga a atendente a dar uma sacola com todo o dinheiro. Cerca de 3 mil reais. Logo depois, o assaltante foge com comparsa. Com esses bandidos, a polícia militar encontrou uma camiseta, um capacete, além de uma moto, os mesmos objetos que aparecem nas imagens que nós acabamos de ver. Segundo a polícia, os objetos são os mesmos vistos nas imagens de câmeras de segurança da agência. Com o dinheiro, cerca de 3 mil reais e a arma usada na ação não foram localizados. A ocorrência foi apresentada aqui na Polícia Federal de Aracatuba e o delegado encontrou provas suficientes para manter as prisões e os dois já estão na cadeia de Penápolis. E olha, Caça Grande, só para a gente ter uma ideia, esse foi o segundo assalto em 20 dias na mesma agência dos Correios lá de Castilho, viu? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa dos Correios, mas até agora não recebemos nenhuma nota oficial sobre o caso. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações. Um bom dia para você, um bom trabalho.